Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, depois de tanto tempo, estou trazendo mais um vídeo do Batalha de Garagens no GTA V, a gente está aqui dessa vez na garagem do Henrique BDS e vamos ver os carros que ele tem aqui, ele tem um Z-Torno verde com azul bem massa, eu lembro que esse carro na época quando eu jogava o GTA V, ele era um dos mais rápidos, não sei hoje se ele ainda é um dos mais rápidos, ele tem aqui também o Buggy, nessa cor meio ferrugem, bem legal, esse carro não lembro, não sei se é um carro comprável ou ele conseguiu fazendo algum esqueminha, eu não lembro de ter visto esses Buggy, ele tem aqui também essa Meibatsu, muito legal aqui, azul com preto, essa molte para a gente fazer umas corridas aqui logo mais, eu vou tentar fazer umas corridas aí com eles também, ele tem esse Hammer aqui legal, esse Kazismessa, dessa cor aí meio verde folha com azul metálico e ele também tem aqui no fundinho uma Hornet da hora, mano, ele tem essa aqui parecendo uma Hornet, essa Innovation, verde clara, meio verde limão né, na garagem dele, o que vocês acharam aí dos veículos do Henrique BDS? Eu vou mostrar também logo mais a garagem do Katsuki BR, que é o Enzo, mostrar os veículos que ele tem também, então essa foi a garagem do Henrique, quem gostou deixar um gostei, comenta, compartilha e se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação, muito obrigado pela visualização de todos, valeu e quem quiser participar, só me chamar aí, a partir das 8h30 da noite eu estou sempre fazendo gravações aí com a galera no Xbox Play 3, Play 4 ou Xbox One, até mais! E aí